Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago mais duas ferramentas para os seus projetos. Uma das ferramentas tem 600 vozes disponíveis em 90 idiomas para você converter texto em áudio. Também trago uma ferramenta de inteligência artificial para você criar vídeo avatar falante totalmente gratuita, sem limitações. Crie quantos avatars você quiser nessa plataforma, de maneira simples e muito rápida. Se este vídeo estiver ajudando você, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então chega de delongas, vamos ao vídeo. Bom pessoal, continuando o nosso vídeo então, esta aqui é mais uma ferramenta que é muito interessante a gente ter salvo no nosso navegador, porque ela traz diversas funções tudo dentro da mesma plataforma. Como vocês podem ver aqui, ela tem aqui 90 idiomas pessoal, é bastante idiomas para a gente estar utilizando, tudo dentro da mesma plataforma. É muita coisa mesmo. E um detalhe bem legal que esta ferramenta também tem, é que ela traz aqui para a gente 600 vozes. É muita voz, né galera? Então, é uma ferramenta que com certeza a gente consegue estar utilizando em diversos projetos. E ela tem diversas funcionalidades. Por exemplo, aqui ela tem aqui, Word, PDF e EPUB para áudio. É uma das possibilidades que a gente consegue estar utilizando esta ferramenta. Então, são bastante funções que a ferramenta traz para a gente. A gente consegue estar utilizando algumas funções de maneira gratuita, tá? Tem várias funções mesmo galera. Muito legal esta ferramenta. Galera, para evitar problemas com o YouTube, eu vou estar passando o link das ferramentas no decorrer do vídeo. Vocês podem estar criando uma conta aqui dentro da plataforma de maneira gratuita. Aqui a gente tem as funções da ferramenta. Por exemplo, a texto para áudio. Aqui a ferramenta vai estar mostrando quais são os idiomas, né? São muitos idiomas pessoal, muitos mesmo. A gente consegue estar utilizando aqui dentro dessa plataforma. Selecionar aqui português do Brasil. E vamos adicionar aqui um texto para a ferramenta estar transformando para nós em fala. Seja bem-vindo ao canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Vou pedir para a ferramenta criar esse áudio. Vamos ver o que ela vai entregar para a gente. Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, basta estar me perguntando aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Claro, né pessoal, que a ferramenta também tem a possibilidade de estar utilizando com plano pago. Mas a gente consegue utilizar ela de maneira gratuita. Diversas funções aqui dentro. Por isso que eu estou trazendo a ferramenta aqui no canal para vocês. Aqui é só dar um play. Seja bem-vindo ao canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Essa é uma das vozes, né galera? Mas tem diversas outras vozes que a gente não sei que está utilizando. Agora aqui é só fazer o download. Ela está utilizando essa fala. Voltando aqui na página inicial. Vamos ver a possibilidade de outra voz aqui. Ó, tem várias vozes aqui que a gente consegue estar utilizando. Ó, Vanessa, Eduardo, Paulo, Inês, Rubem, Thiago, Regina, Adriana. Vamos ver essa Adriana aqui. Se está gostando do vídeo, vamos pedir para criar o áudio. Vamos ver aqui. Está gostando do vídeo? Bem legal a voz, hein? Parece mais uma voz de criança. Está gostando do vídeo? Não, é uma voz de adulto já. Está gostando do vídeo? É só fazer o download aqui, né pessoal? Para estar utilizando. Então pessoal, aqui fica mais essa dica de ferramenta para vocês. Utilizem da melhor maneira possível. Vamos passar agora para a próxima ferramenta do nosso vídeo de hoje. Bom pessoal, continuando o nosso vídeo então. Hoje eu trago mais uma plataforma de inteligência artificial para você estar criando o vídeo avatar falante. É uma plataforma bem interessante para a gente testar o nosso navegador. E o melhor de tudo é uma plataforma 100% gratuita. Você vai conseguir criar quantos vídeos avatar você quiser aqui dentro da plataforma. Ela também é em português BR, tá pessoal? Ou seja, português do Brasil, né? E ela é bem fácil para estar utilizando. Aqui é a página inicial da plataforma. Vocês não vão precisar criar a conta aqui dentro, tá? Conseguem utilizar ela de maneira gratuita. Então não precisa estar criando conta. É bem simples para utilizar. Para começar a criar o vídeo de vocês, pessoal, é só clicar aqui nesse botão. Criar de Free iVideos. Aqui como vocês podem ver, ela é bem simples, ó. Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, basta estar me perguntando aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Aqui, na lateral direita, a gente escolhe qual avatar que a gente vai estar utilizando no nosso vídeo. Vamos utilizar esse aqui, por exemplo. Aqui, a gente seleciona a língua, né, pessoal? Vamos escolher aqui português BR. Tem diversas línguas, como vocês podem ver aqui, ó. Português Brasil, ó. Aqui, nessa caixinha, a gente vai estar adicionando o nosso script. Pessoal, para acessar a primeira ferramenta do nosso vídeo de hoje, basta digitar no Google por NaraCat, que está entrando no primeiro resultado que aparece na busca. Para vocês estarem acessando a ferramenta de inteligência artificial para criar vídeo avatar falante, pessoal, basta vocês fazerem uma busca rápida no Google por Neiroai, que está entrando no primeiro resultado da busca. Depois de você ter adicionado o seu script aqui nessa caixinha, né, pessoal? Vocês podem estar escolhendo, por exemplo, um plano de fundo aqui para estar utilizando no avatar falante. Aqui tem alguns planos de fundo, ó. Tem o plano de fundo verde, né, caso a gente queira mudar depois o fundo do vídeo. Tem outros fundos aqui, ó, que a gente pode estar utilizando. Tem uns bem interessantes. Selecionar esse aqui. Vou clicar aqui para salvar. Agora, aqui no momento, não vai aparecer, tá, pessoal, o plano de fundo, mas quando o vídeo for entregue para a gente, o vídeo vai estar com o plano de fundo que a gente escolheu. Aqui, pessoal, a gente também tem a possibilidade de escolher outros personagens para estar utilizando o nosso vídeo, ó. E pelas idades, né, 39 anos, 20 anos, 28, 40, 45. Vou colocar aqui para 30 anos esse meu avatar aqui, por exemplo. Agora, aqui, pessoal, a gente clica para Generate Vídeo, ó. Aí, aqui, pessoal, a ferramenta está renderizando o vídeo, né, e a gente precisa adicionar um e-mail aqui para a ferramenta enviar o vídeo para a gente assim que ela acabar de renderizar. Aí, insere o e-mail aqui e clica em Submit. Assim que a ferramenta acabar de renderizar aqui e me enviar para o meu e-mail, eu vou mostrar o resultado para vocês. Aqui, galera, é o vídeo que a ferramenta enviou para o meu e-mail. Vou dar um play aqui para vocês ver como é que ficou. Você já conhece a inteligência artificial? Não. Então, esta conversa aqui está usando inteligência artificial para ser criada. Legal, né? Essa aqui, pessoal, é mais uma ferramenta que, com certeza, vale a pena a gente estar utilizando nos nossos projetos, até mesmo porque ela é uma ferramenta 100% gratuita, sem limitações. Você vai conseguir gerar quantos vídeos Avatar Falante você precisar aqui dentro da plataforma de maneira totalmente gratuita. E o melhor de tudo é que esse tipo de vídeo aqui, esse formato de vídeo, né, vídeo Avatar Falante, ele é um vídeo que viraliza com grande facilidade dentro de plataformas como o TikTok e tantas outras aqui que a gente conhece. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso aí. Se este vídeo aqui estiver ajudando você de qualquer maneira, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau.